Primeiro acabem de capoeira, nós vim para a capoeira, eram outros cargos de capoeira. Um macaco na levada. Eu saí, quando cheguei lá embaixo, estava na tela. De lenha, panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar. Se apresenta aí, por favor, mestre. E aí, galera? O que você está falando? É Paulo Ferreira Mesquita, mestre Paulão, nascido no dia 24 de junho de 1961. Comecei a capoeira há 11 anos de idade, na cidade de Sabará, onde eu comecei a fazer o trabalho com a escola de Samba. Foi lá que eu comecei a criar o interesse pela capoeira. Depois saí para viajar para a cidade de Itajubá, Pedralba, Maria da Febra, Sópolis. E terminei na cidade de Passos, Minas Gerais, onde eu conheci o mestre Reginaldo de Santa França. E também conheci o mestre César, de Luiz de Fora, e o mestre Antônio Ades Joene, de Itajubá. Foram as pessoas que me deram o caminho de capoeira até chegar. Em que ano isso, mestre? Em 1984, na cidade de Itajubá. Foi lá que eu saí, de lá de Tupapá, de Minas Gerais. E lá que eu conheci o mestre Reginaldo Santana, o famoso mestre Reginaldo Santana, irmão do sargento Pedrinho e Pedro Leopoldo. Em 1984 isso? Isso, foi em 1984. Aí eu fiquei lá, então, o tempo lá com eles, antes de 84 não, 82. 82. Aí formando já tinha uma boa base de capoeira, já era só cordel amarelo e azul. E fui treinar dois anos com o Reginaldo Santana, onde formei a Contra Mestre. E depois de Contra Mestre, eu fui embora para Belo Horizonte, onde lá fiz o conhecimento, uma roda de capoeira com o mestre Lencinho, e o mestre Meia Noite, onde eu pedi eles para poder treinar. Aí eles me disseram que eles não eram de lá, que eram do Rio de Janeiro, e que não podia me dar treinamento de capoeira. Mas eu conheci uma pessoa, que se eu tivesse interessado, ia me apresentar. Foi logo em seguida, no dia seguinte, que eu estava na roda, que chegou o mestre Mão Branca, e que me deu o endereço da academia, onde eu fui visitar a academia. e gostei, vi o axé, a capoeira diferente, a capoeira forte, a capoeira ligeira, cheia de balanço, de técnica, de estilo, tal estilo que o pessoal falava nessa época, que estava começando a aparecer. E sim, em que ano, mestre? Isso aí já foi, já, de 84 para 85, que já era o Contra Mestre. Eu tinha dois anos com o Reginaldo Santana, já era a Contra Mestre formada com ele. Aí, fui lá em morte, falei com o mestre Mão Branca, e ele falou, entendeu, que eu podia treinar, que eu já tinha mostrado meu certificado e tudo. Falei, ó, vai treinando aí, aí a gente vai ver que vai dar, você tem que tirar a sua graduação, né, porque você tem uma graduação muito elevada já, e aqui, se você quiser, vai ter que fazer um trabalho de aprendizado, reaprendizado, né, e a adaptação do grupo e tudo. Aí, foi lá que eu, entendeu, eu continuei a treinar com o Mão Branca. Tirei a minha graduação, né, e fiquei um ano e meio treinando com o Mão Branca, onde vi a ser convidado por ele a participar num batizado de capoeira no Rio de Janeiro, no, no, no grupo Angonal, entendeu, do Mestre Bó. Do Mestre Bó. Foi a primeira vez que fui lá. E o Mestre lembra de que capoeiristas no Angonal? Ah, eu vi muita gente, eu vi muita gente lá no, no grupo Angonal nessa época lá, principalmente todos, quase todos os alunos dele que estavam formando naquela época lá, foi onde que eu tomei aquela impressão de capoeira mesmo, graças a isso aí que o, o Mão Branca me deu essa possibilidade de conhecer lá no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, entendeu? Então foi uma porta muito aberta pra mim, que me deu uma consciência, uma consciência ainda maior do nível técnico de capoeira e prático também. E quando o Mestre entrou na academia do Mestre Mão Branca, quem já tava lá dentro da academia treinando? Ah, tinha uma galera, tinha Antônio, tinha Bocão, tinha Macaquinho, o pessoal tinha Marimbondo, tinha a Natural, tinha uma galera do Mão Branca que era considerado o pessoal linha de frente dele, que era o pessoal que já tava mais tempo aí lá. Que iniciaram em que ano mais ou menos? O Mão Branca iniciou o trabalho dele há algum tempo? Ah, já tem bastante tempo, já tinha mais de cinco anos, mais de cinco anos, entendeu? O pessoal já tá com a graduação amarela-azul, mas também veio também do DCR da Católica, que é um outro espaço que o Mestre Mão Branca dava aula também. Foi um trabalho que já tinha raízes. E esse evento na Angonal, então, foi o que lhe causou impressão, assim, na primeira vez da capoeira, do tamanho da capoeira que tava? A impressão, eu já tinha visto em Minas Gerais, mas eu tinha visto uma capoeira diferente até esse momento que eu vi na Angonal. Aí já era uma capoeira bem mais rápida, bem mais técnica, o pessoal, os movimentos muito rápidos. O Mestre lembra do nome de alguns capoeiristas? Eu lembro nessa época lá que o pessoal que tava pegando a graduação do Mestre Boca, que era cordas azuis, era o Peguiça, era o Kappa, era o Zumbi, e tinha vários outros capoeiristas lá nessa época lá que o Mestre Boca tava formando. Então, a gente ficou lá de 10 horas da manhã até umas 5, 6 horas da tarde, olhando o pessoal formado, batizado de capoeira, muita gente, um nível de capoeira altíssimo de mestres. Eu lembro que tinha muitos mestres que eram conhecidos no Rio de Janeiro nessa época lá, que estavam lá também, com o Lingodói, com o Vinho, não sei se entendeu, toda essa galera tava lá participando do batizado lá, galera mesmo. E eu fiquei muito impressionado, que eu vi um capoeirista nessa época lá, que era a primeira graduação, que era o... que era o Nacional, o que eles chamavam de Nacional, porque Dominguinhos, Nacional 2, pequenininho, Dominguinho do Rio de Janeiro, Cordel Verde. Segunda história, se eu não me engano, é que o mestre dele venha a falecer, que faleceu, e nesse intermediário, ele não quis aceitar a graduação de outras pessoas, e era um Cordel Verde, mas era considerado quase como mestre, por todos os outros mestres, ao menos o mestre de capoeira, por todos os outros mestres, devido ao grande conhecimento e tempo de graduação de capoeira, que ele tinha nessa graduação verde. E todo mundo achava que era um Cordel Verde, então eu via aquele cara Cordel Verde, jogando na roda de mestre, eu não entendia, se o cara tava dando moral, ou se tava mesmo, porque o cara era bom capoeirista. Depois que eu fui saber da história, eu falei, é, capoeira é assim. Um bom capoeirista tem sempre uma história, uma verdade, ou uma ilusão, um tempo passado. E pra mim foi muito importante essa viversa no Rio de Janeiro, por isso que eu agradeço muito ao mestre, por causa disso. E mestre, o mestre falou dos outros dois mestres que você teve passagem antes, no início, antes do mestre Mão Branca, e a linha desses dois mestres vem de onde? Essa linha desses dois mestres vem do grupo capoeira, o senhor do Bonfim, associação do que apoia o senhor do Bonfim, que era o mestre César, que era o cabo da polícia rodoviária federal, e que era o mestre, e era o mestre desse mestre D, você entendeu, de Itajubá. E eu saí. E o outro era o mestre? Era o mestre César, mestre César de Juiz de Fora, hoje conhecido como mestre César de Juiz de Fora. E o aluno dele, que tava em Itajubá, que se chamava o D, era contra o mestre D. E era um cara muito esforçado, muito treinado, e eu passei um tempo com esse cara lá, e ele que me fez conhecer uma grande parte da capoeira de São Paulo, São José do Rio Preto, aqueles caras, galera naquela época tudo, Padrela, Timóteo, pessoal da Copinho Baiana, pessoal do Cativeiro, mestre Miguel, conheci tudo, pessoal nessa época já, de 82, 83, até 84, pra conhecer essa galera. e isso eu tô perguntando isso, porque se o mestre pudesse aprofundar um pouco mais sobre a própria história da capoeira no estado de Minas Gerais, como é que a capoeira chegou, o mestre tem registro, ou sabe quem foi o primeiro capoeirista a aparecer assim, com o trabalho em aulas de academia, ou com a organização dentro da capoeira? Eu não quero muito falar desse trabalho, como a capoeira passou bem, não, porque ainda tô estudando ainda esse trabalho lá em Minas Gerais, tô pesquisando ainda pra ver tudo que aconteceu nessa época lá, mas eu sei que teve pessoas muito influentes, como Toninho Cavalieri, tinha outros capoeiristas lá que vieram, e o pioneiro da capoeira lá também, que pode constelar uns capoeiristas, mesmo da pioneira da capoeira de rua lá, foi o mestre Dunga, ele mesmo que teve muitos alunos, como o mestre Montbranco, como o contramestre do mestre Dunga, como o cobrinha também, o mestre cobrinha também, que o mestre falava, esse aí é o contramestre Cobra Mansa, que ele falava, eu entendi, tava na roda nessa época, eu ficava falando, os caras viam a roda violenta, então eu ainda não participei muito, expliquei muito dessa época não, mas eu vi muitas pessoas que tiveram influência pra capoeira também, que vinha dessa linhagem, ter o respeito e ver essa reciclagem, que a capoeira também, bem valorizada em Minas Gerais hoje, graças ao trabalho, mas uma pessoa mesmo que é pioneira também, dentro do trabalho, e trazer as raízes da capoeira também, lá pra Belo Horizonte, e o desenvolvimento da capoeira, é o mestre Montbranco, o mestre Montbranco é que trouxe vários grupos, e a organização da federação também, é a federação, a Federação Mineira de Capoeira também, é um cara que trabalhou muito, você entendeu, pela federação, foi o primeiro curso de árbitro, como árbitro de capoeira, você entendeu, árbitro de campeonato de capoeira, eu fiz também graças ao mestre também, entendeu, e ele é que abriu a porta para muitas outras capoeiras de Rio, Salvador, a capoeira foi visitada por muito mestre, o mestre Ezequiel, entendeu, como o mestre Ezequiel, você entendeu, muita gente, mestre capuã, muita gente, Paulinho Sabiá, boneco, muita gente nessa época, eu tive a felicidade de ser formado, primeiro mestre formado, pelo mestre Montbranco, e no dia 19 de outubro de 1990, tinha mais de 40 mestres de capoeira, e naquele momento, eu nem pensava que, você entendeu, que eu estava preparado para receber essa graduação de capoeira, que eu estava interessado mesmo, treinar lá, mas o mestre falou que eu merecia, e eu vou formar aqui, meu primeiro mestre de capoeira, eu achei que era o pessoal que já estava com ele há mais tempo, quando chamou o meu nome, eu falei, rapaz, agora a reconturidade é outra, então eu sou orgulho até hoje, de falar que eu sou o primeiro mestre formado com ele, eu acho que eu, dentro do que eu aprendi lá, a luz que ele me deu, eu estou passando isso aqui, tanto que eu fui também, um dos pioneiros, a trazer a abertura do grupo capoeira-gerais para a Suíça, como o Moreno, os primeiros capoeira-es assando, depois veio o Tuchê, depois veio o Preguiça, veio o Passarinho, aí na pilha veio o Pichote, veio o Miltinho, aí veio o Moreno, e a galera foi reciclando, aí acabou até um grupo lá, grande que tem hoje, graças à minha iniciativa de sair do Brasil, e também tentar... Isso foi em que ano, mestre? Isso já começou em final de 92, para o começo de 93. O mestre chegou aqui na Suíça em 92? É, de final de 92, começo de 93. Ok. Ô mestre, mas voltando lá, um pouco no passado, lá em Minas Gerais, como é que funcionava a academia do mestre Mão Branca? Olha, a academia do mestre Mão Branca, eu peguei na segunda parte já, já peguei na Carangola, porque ele tinha outra academia que ele dava, agora eu não queria chamar o Contorno Perfeito, que esse é da Católica, também, e aí ele fazia esse trabalho lá, era um trabalho que a Capoeira está começando a explodir nessa região lá, né, que é uma zona sul, né, uma zona bem valorizada, e tinha uma galera legal, e com esse trabalho de Capoeira, o Mão Branca, ele teve uma influência muito boa, conversou com muita gente, conseguiu implantar um trabalho na Carangola, investiu na academia, e a Carangola foi um espaço muito representativo dentro da Capoeira, de Minas Gerais. Quais os horários de treino lá? Tinha treino todo dia, como é que funcionava? Manhã, tarde e noite, eu, por exemplo, eu não trabalhava só com Capoeira, você entendeu? Mestre de Mão Branca, você entendeu? Eu trabalhava, dá licença aqui, eu trabalhava, entendeu, só com Capoeira, eu trabalhava dentro de uma mina, chamava mina de morro velho, que era a extração de ouro, e eu trabalhei nessa mina durante quase quatro anos, a cem metros do... Era mineiro, era mineiro, tirava os ouro, jogava pra fora, mas nem via a cor do negócio, entendeu? E aí, o Mão Branca falou que ele tá precisando de uma pessoa pra ajudar ele na academia, isso já há um tempo já, e ele gostou da minha menor, da minha característica, da minha maneira de ser, trabalhava de três horários, era de dez horas da noite às seis horas da manhã, outra vez, de seis horas da manhã até às duas da tarde, muitas vezes, de duas da tarde até às onze horas da noite, e nesse intervalo de um horário ou outro, é que eu tirava pra ir treinar no Mestre Mão Branca, então eu não vivi só de Capoeira no começo, depois de um tempo, o Mestre me observou dentro da academia, falando que eu precisava de uma pessoa desse jeito, que era pra me treinar, e que ele poderia voltar, e eu passei muitos anos ensinando dentro da academia do Mão Branca, tanto que a última galera que passou por mim, uma grande galera mesmo, foi Luciano, Zumbi, depois que a primeira pessoa que ensinou esse pessoal todo foi a Sereia, que foi a esposa dele, a ex-esposa do Mestre Mão Branca, a mestrando Sereia, e a gente também, todos passaram pela mão dela, e nessa época lá, eu dava aula também com o pessoal da Serra, que é o pessoal de fazela, que era zumbi, que era o trabalho que era dado pela Sereia, e eu peguei esse trabalho, zumbi, Pixote, Lourivaldo, Sandro, Touche, Robson, zumbi, guiando a galera que ainda hoje estão na Europa, que morando alguns, estão na Europa hoje morando, mas começou nesse trabalho, que era o horário do trabalho da Sereia com o Mão Branca, um trabalho muito característico, é um trabalho muito social, virado para todas as classes sociais. E a filosofia do grupo, como é que é a filosofia do grupo? A filosofia do Mão Branca é assim, é capoeira, a gente sempre treinou para jogar capoeira, mas a gente também não era bobo, a gente não ia na roda, você entendeu, só para jogar capoeira, a gente também treinava para estar preparado para todo tipo de eventualidade, a gente gostava de ir na roda também, para jogar, e se pintar os escascudos, a gente também não arredava o pé não, a Minas Gerais também não era muito distante do Rio, também a gente fazia sacrifício de ir para Salvador, quando na época eu tive o apoio lá de Salvador, do mestre Bamba, enquanto a gente hoje, o mestre Orelha também hoje, entendeu, que levaria a gente. Então a gente, a influência do grupo do Mão Branca, como eu disse antes, ele abriu a porta, a grande parte do mundo capoeirístico hoje, para conhecer a capoeira de Minas Gerais, e eu penso que, eu penso que tem quase certeza, que o grupo do capoeira de Minas Gerais foi um dos grupos, que mais deu acesso, para a capoeira de todo o resto do Brasil, poder visitar e conhecer a capoeira de Minas Gerais, sem menosprezar os outros mestres, mas da época que eu comecei a capoeira, e que eu passei a frequentar o grupo do meu mestre, eu penso que o grupo do capoeira de Minas Gerais, deu uma contribuição muito grande, para os outros capoeiristas, terem vontade também, de vir conhecer a capoeira de Minas Gerais. E quem eram os capoeiristas de referência, nessa década de 80, no caso dos anos 80, começo de 90, isso não tinha tanto assim não, tinha um mestre que tinha muitos alunos, que era o mestre Mão Branca, que depois vinha o grupo Ginga, depois tinha o Reinaldo também, que era do Morro de Santana, no Reinaldão, que era o suco, e o mestre Dunga, que fazia as tradicionais, as grandes rodas de capoeira, na feira Pipe, na feira da alimentação, no mercado, as coisas assim, você entendeu? Mas, como eu já te disse mesmo, não tinha tanto grupo assim, que representava mesmo a capoeira de Minas Gerais, não, o grupo Mão Branca, o grupo Ginga também, do mestre Macaco, o grupo que deu mesmo, a representatividade da capoeira mesmo, lá, foi a capoeira de rua, do mestre Dunga, mais, o grupo do capoeira do mestre Mão Branca, e depois veio o grupo do mestre Macaco, que é o pessoal que senta, a galera vinha visitar, ia nesses lugares, E o que é que o mestre tem mais na memória, em relação às viagens, aos intercâmbios, teve esse do Angonal, o que mais, outros encontros que tenham ficado na sua memória, no Brasil, assim, foi a grande possibilidade, o recurso de caminho, que a gente teve, a possibilidade, a visão, você entendeu, de capoeira, que o nosso mestre, o meu mestre, deu pra mim, entendeu, em nível capoeira, de repente eu olhava a capoeira só dessa maneira, mas não via toda a possibilidade, que tinha capoeira, de repente, você pode passar por vários mestres, mas sempre tem um mestre, que te dá uma, uma luz, que te dá, o mestre mesmo é aquele que te dá aquela luz, que te faz, ver coisa, que você não entende, e que faz entender coisa, que você não vê, você entendeu, o mestre Mão Branca, foi muito importante, isso pra mim, não estou desfazendo, o mestre Reginaldo Santana, que é uma pessoa que adora, tem um respeito muito grande por ele, como também, na época, o contra-mestre D, o contra-mestre Antônio Adesio, de Itajubu, foi uma pessoa também, que me deu muita influência, pelo seu esforço, sua maneira de fazer a capoeira, então, eu acho que foi isso, muito importante, o que eu guardo nessa memória, foi toda essa visão, que eu pude aprender, com todo esse tempo, que eu passei com o mestre, eu aprendi muita coisa, vi muita coisa, tanto, ele foi uma rampa, né mestre, foi mais do que uma rampa, foi mais do que uma rampa, foi uma rampa, foi, e lançou para um universo, que o mestre, nunca podia imaginar, trampolim, você tinha que sempre pular, e saber como pular, cada descida, cada pulo que você dava, você pulava de uma altura, e você sabia como assim, E nesse pulo o mestre criou o seu grupo, também? E nesse pulo, a gente vai crescendo, Aí eu queria que o mestre, agora falasse, agora, do seu grupo, o nome do seu grupo, o seu trabalho, como é que é, fundamentado em que? O meu trabalho, o meu trabalho do grupo, da associação Capoeira Lozano, que é, Arte, Cultura e Lazer, Lozano, porque a gente mora na cidade de Lozano, né, então é a associação de Capoeira Lozano, é Arte, Cultura e Lazer, e eu criei esse grupo, porque o nosso mestre, ele criou o ECAGE, o ECAGE, Escola Cultural Capoeira Gerais, que são só para os mestres, que são formados, pelo grupo Capoeira Gerais, então uma parte da minha formação, foi para o final do mestre gigante, que eu tive a felicidade de receber a graduação de contra-mestre por ele, em 1987, que eu recebi a graduação de contra-mestre para ele, entendeu, lá no Parque da Mangabeiras, e aí depois, você entendeu que eu vinha formar mestre, e meu grupo, de 92 para 93, eu parti para a Suíça, e como o mestre queria, que já que a gente já tinha uma formação, como o mestre Raios também, de Pôr Seguro, aí ele falou, você se sente à vontade, e faz o que vocês quiserem, entendeu, até no começo a gente tentou, fazer dentro do grupo Capoeira Gerais, mas eu acho que a liberdade cobrou um pouco mais, você entendeu, essa vontade também de poder criar uma coisa, onde você também pudesse fazer também seus próprios regulamentos, para você também ter a certa liberdade, de ver onde você tem capacidade de dirigir, o seu próprio trabalho, e foi lá que eu criei a Capoeira, a Capoeira Lausanne, baseado no grupo ECAG, então toda a minha base, uma grande parte da minha base de Capoeira também, vem do grupo Capoeira, da Associação Capoeira Negri de Sinhar, e do grupo Capoeira Gerais, e a minha vivência também, com os mestres que eu conheci, que entendeu, nesse tempo aí. O trabalho em Lausanne, então, tem quantos anos aqui? O trabalho em Lausanne, vai fazer 17 anos, 17 anos, oficialmente, legalmente, reconhecida pela Vila de Lausanne, é uma das primeiras academias, como sala de capoeira, como reconhecida, pela Prefeitura de Lausanne, é a primeira sala reconhecida, legalmente. Qual o seu método de ensino, mestre? Meu método de ensino, é como diz o meu grupo, arte, cultura e lazer. Eu acho que o nome já fala tudo, é da capoeira arte, é cultura e é lazer. Agora você tem que misturar tudo isso, tentar entender a cultura das pessoas, e tentar aplicar isso no dia a dia, de acordo com a experiência que você teve, na casa que você viveu. Então, o meu mestre sempre falava, se o mestre é burro, os alunos da coisa. Então, eu não me considero um mestre burro, acho que eu aproveitei muito dos ensinamentos do meu mestre, tanto que hoje, eu sou um cara glorificado com essas experiências que eu tive, que eu vivei no meu grupo, tanto que eu pude também criar meu próprio grupo, e ainda guardar o cordão umbilical dentro do meu grupo, poder ainda continuar e ter a presença do meu mestre, poder ter esse contato com ele. E como é que é trabalhar com os suíços? Trabalhar com o suíço é diferente, que é uma outra cultura, é o pessoal que a suíça é considerada uma cidade rica, que vive também um pouco com o dinheiro do pessoal que vem depositar na suíça, os bancos suíços são muito arreputados. E trabalhar com o suíço é diferente, é o primeiro lugar que eu vim e fiquei, então eu não posso assim, não tenho uma ideia geral de toda a Europa, mas a suíça é um lugar muito bacana, eu gosto da suíça, é um lugar muito limpo, é o tipo de lugar que é assim, você trabalha, você tem, todo lugar assim. E o resultado capoeirístico que o mestre tem aqui na Suíça, como é que o mestre enxerga o resultado do seu trabalho? Eu estou muito feliz com o meu trabalho. Jogam, tocam, cantam, existe... Tem, 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 tem. Eu consegui fazer, quando eu saí do Brasil, eu saí da academia do meu mestre, eu também queria ter a possibilidade de criar um próprio trabalho longe da academia do meu mestre, porque eu servi o meu mestre durante muitos anos e eu só falo com muito prazer. Eu dei aula para os alunos do mestre como se fossem meus alunos, você entendeu? E eles sabem muito bem disso. E saindo também para fazer o meu próprio trabalho aqui na Suíça, eu aprendi muito. Não só, porque eu só posso me considerar também porque eu sou o primeiro capoeirista, eu sou um dos capoeiristas que não precisou de casar para ter uma autorização para poder viver na Suíça. Mora 11 anos com a mesma pessoa, meus filhos estão todos aqui comigo aqui na Suíça, graças a Deus, tudo feliz, perfeito, o sadismo, a Marlene e a minha mulher, a gente está vivendo uma vida tranquila e eu gosto de ensinar a Suíça, eu gosto de ensinar a Suíça porque eu mostrei para pessoas que eu sou uma pessoa diferente do que os outros que já passaram aqui antes da minha pessoa e tem o meu caráter, é esse mesmo, quando eu tenho que dar aula eu sou aquele personagem, o que eu aprendi é assim, não tem risada, não tem muita graça, mas quando a gente está na aula de capoeira que é a hora de vadiar, a gente sabe brincar, a gente sabe respeitar o outro e tanto que a gente vai viver o final de semana igual a gente está aproveitando para fazer essa matéria e matizar do mestre Matinho. Exato. Ô mestre, e como é que o mestre enxerga a capoeira, essa globalização da capoeira, esses novos grupos que aparecem, como é que o mestre vê a capoeira daqui a alguns anos na frente, com o gringo, com o dito gringo, como o pessoal aqui da Europa já dando aula, já sendo se formando professores ou mestres, como é que o mestre enxerga isso? Rapaz, acha que a capoeira vai para onde? Olha, eu vou falar com você, é uma história que eu tenho pensado muito esses últimos tempos aí, essa pergunta que você me fez. Sabe por quê? Porque eu não cheguei aqui em 93, dentro da minha cidade mesmo, tinha eu como capoeira, porque o outro mudou para a cidade mais perto, que era o Jacaré, entendeu? Aí ficou só eu nessa cidade, então eu considero também o pioneiro dentro da cidade de Lausanne, de ter, entendeu, desenvolvido a capoeira em todos os aspectos, como escola pública, federal, formação profissional, universidade, comitê olímpico, você entendeu, museu olímpico de Lausanne, você entendeu, várias escolas profissionais, eu tive o prazer, você entendeu, e a responsabilidade de poder divulgar a capoeira. Só na Universidade de Lausanne, eu estou lá desde 95, e muitas vezes a universidade mesmo assinou o certificado de participação dos mestres dentro do meu evento. E está complicado de falar para você, porque a capoeira cresceu e ao mesmo tempo inchou, inchou muito, porque cresceu muito, inchou muito, e todo mundo viu, dentro da capoeira também, a possibilidade profissional de sobressair, você entendeu, de uma outra maneira, que no Brasil, tem muita gente que não conheceu a capoeira hospital de professores mestres de avião, que a gente nunca viu falar e que de repente chegou aqui e você se confronta com essa indiferença. Mas a gente tem que aceitar, porque mesmo se o cara é um merda, se ele assina, aí eu que estou falando, os caras não falam, mas você não pode falar, tem alguém que deu essa graduação para ele, então eu não posso falar que o cara não é. Se ele recebeu essa graduação, alguém deu para ele, entendeu, ou ele comprou, ou ele ganhou, ou ele recebeu. Então isso não é muito problema. Mas espero que não vai passar o que passou no Brasil, porque o europeu, ele é diferente. O europeu, ele vê a capoeira de várias maneiras, como lazer, terapia, arte, disciplina, prazer, emocional, físico, psicológico, ele vê tudo isso. E a gente, quando vem aqui, a gente vem todo com aquela explosão de defavorização de classe social, já começa por aí. Você entendeu que não chegar num país e não falar a língua igual na minha cidade, fala três línguas, é francês, alemão, e todas as divisas é italiano. E eu tive a felicidade de aprender o francês só com meus alunos. Eu nunca fui na escola, aprendi o francês assim, porque eu acho que pra mim a importância de ser mestre de capoeira na Suíça, não é só ensinar a capoeira que eu aprendi. É também aprender a cultura do pessoal da Suíça, o modo de vida deles, a maneira de entender como eles entenderam a gente. Vou falar com você que é agora que depois de 17 anos que eu começo a desfrutar desse trabalho na Suíça. Eu tô muito feliz de estar lá, ter minha família, e não pegando em consideração que quando eu saí no Brasil, saí do Brasil, os alunos mais graduados que eu tinha era o segundo cordel que é considerado a nossa academia hoje, cordel verde e amarelo, que era o primeiro cordel, que era o cordel intermediário. E hoje aqui eu sou o primeiro mestre de capoeira pelo grupo Capoeira Gerais da Associação Capoeira Losana a formar os três primeiros professores estagiários de todo o grupo Capoeira Gerais e Sul da Bahia e Capoeira Losana. Eu sou o primeiro mestre a formar os primeiros três alunos estagiários de todo o grupo. E eu tô muito feliz com ele. Eu acho que o resultado foi muito feliz. Ô mestre, mas em relação ao o movimento da própria capoeira, né? Como é que o mestre, mais diretamente, como é que o mestre vê a capoeira daqui a dez anos, digamos assim, aqui na Europa? Acha que vai acontecer o que com a capoeira? Rapaz, vai acontecer um pouco como o Brasil. O Brasil cresceu, um mestre saiu dali, do outro mestre, formou o grupo dele, formou um outro mestre, esse mestre saiu dele, formou um contra-mestre, o contra-mestre saiu, já formou um professor, o professor já se encontrou quando era graduado, aí já foi para outro grupo, já espalhou. A capoeira está inchando e crescendo muito, é muito difícil de falar o que vai acontecer aqui em dez anos. Vai depender muito das pessoas de cabeça, que tem uma cabeça, que tem uma conscientização de tudo, que tudo que a gente ganhou agora é esse presente que a gente ganhou, que caiu do céu, né? Que é a capoeira, patrimônio cultural, da cultura afro-brasileira, você entendeu? Então acho que isso aí foi a coisa melhor para esses capoeiristas que, por exemplo, eu comecei a capoeira com 11 anos de idade, entendeu? Com 40, eu vou fazer 48 anos agora, no dia 24 de junho de 2009, entendeu? Então eu vi muita coisa, vivi muita coisa e eu não quero ter essa responsabilidade de falar como vai ser a capoeira daqui a dez anos. Mas gostaria muito que Deus me desse luz e força para mim poder estar lá para ver e poder assistir isso e poder dar minha contribuição, como já tentei dar até hoje. Como é que você vê as tradições da capoeira aqui fora? O pessoal está tentando melhorar, o pessoal está todo mundo fazendo, está todo mundo tentando sobreviver, né? O que é orar com essas crises que deu aí ultimamente, assim também ficou muito difícil, a capoeira cresceu também muito aqui e o campo de trabalho também reduziu. Existe uma disputa de mercado e que prejudica às vezes o profissionalismo, né? a disputa de mercado prejudica muito aquele bom profissional, como no Brasil também, né? Porque o pessoal muitas vezes aqui não olha a qualidade, você entendeu? Não olha a qualidade, um capoeirista que anda no teto, que faz a porra toda, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Não estou criticando, muitas vezes esquece que a capoeira não é só pulo, né? A capoeira tem aquela parte da raiz também onde o cara tem que estudar, tem que pesquisar e antes de olhar para trás assim, tem que ver o caminho que já percorreu, 35, 36, 38, 40, como já conheci, mestre de 50 anos de capoeira, você entendeu como a gente está conversando todo final de semana com o Mestre Itapuã com todas as histórias que a gente escuta, que a gente já viu, a possibilidade que eu tive discutido muita coisa com ele, é muito importante o mercado de trabalho aqui cresceu muito. Agora vai ser assim, né? Quem tem cabeça, quem tem cabeça, tem fundamento, teve uma formação, vai só sobre isso sair, porque o pessoal vai ficar igual que fica no Brasil, tem dois, três alunos, quatro, cinco alunos, mas não veio muito ter possibilidade de crescer, porque o europeu não é besta, né bicho? Hoje o meio de comunicação é muito grande, você vai na internet hoje, você pode chegar lá de iniciante e já pode sair formado a Mestre, entendeu? Porque o meio de comunicação hoje é muito grande, entendeu? Você toma uma rasteira aqui, entendeu? Eu estou no Brasil, eu vou saber disso antes que você se levanta, eu já estou sabendo do Brasil. Então o meio de comunicação aumentou muito e também não só o meio de comunicação, mas o meio de possibilidade também de adquirir mais informação das pessoas, porque as pessoas estão dando as coisas muito fácil. Antes eu gastei quase 10, 15 anos, você entendeu? Para chegar perto dos grandes mestres hoje, que hoje me consideram como uma parte também da conservação da Capoeira. Eu acho que eu posso falar também que eu ajudo também na conservação da prática e da prolongação da Capoeira. A gente tem essa possibilidade de poder fazer a sua parte de levar a Capoeira. Eu acho que com esses 17 anos e a quantidade de eventos, eu fiz mais de 60 eventos de Capoeira aqui, você entendeu? 17 anos, entendeu? Eu fiz aí e entre 17 anos tem vezes que eu fiz quatro eventos por ano e tive a felicidade de conhecer muito mestre de Capoeira que veio aqui e que apoiaram, que me deram essa luz e é essa força que a gente vive aqui. É isso que a gente está tentando passar para esse pessoal que está chegando agora e que está também querendo uma força da gente. O mestre falou agora dessa manutenção e dessa busca da manutenção e é claro que os mestres mais antigos vão começar a ir embora nos próximos 30 anos digamos que a última geração já ligada ao mestre Bimba já não estará mais no mundo digamos assim nesse mundo. Aí essas raízes o mestre acha que vai se manter com o trabalho dos que estão aqui agora tentando aproveitar o que ainda resta de conhecimento e tal? A filosofia é uma coisa que tem que ser passada. A filosofia eu acho que é uma das coisas mais importantes na capoeira é você transmitir aquilo que você aprende com dedicação fidelidade e sobretudo amor porque tem muita gente hoje que passa a capoeira não passa a capoeira com dedicação vê a capoeira como um instrumento de trabalho então não é da mesma coisa que eu ensino a capoeira eu não vou ensinar a capoeira porque eu acho que a capoeira me dá um dinheiro me dá uma garantia de vida eu acho que a capoeira me dá aquilo que eu dei para ela também porque a capoeira te dá aquilo que você dá para ela tem muita gente que hoje está sendo cobrada porque usou a capoeira e não deu para ela aquilo que ela te deu antes e agora a capoeira está cobrando isso eu acho que se a raiz for bem cultivada dar a bom fruto e belas frutas eu acho que depende muito das pessoas que tem a responsabilidade de lá transmitir para outras pessoas mestre agora encerrando um conselho ou uma palavra para os professores a geração que tem liderança hoje com aulas de capoeira ou que representam de alguma forma o trabalho de capoeira e um conselho ou umas palavras para os alunos olha, primeira coisa respeito segunda coisa você entendeu amor por a pessoa que te botou no mundo da capoeira mesmo se você não pratica mais você entendeu a capoeira você tem uma pessoa que te deu essa luz que tu fez o seu primeiro passo de capoeira nunca esqueça entendeu fez um passo para frente olha para trás para você ver de onde você está vindo para você saber onde você pode chegar você nunca pode saber amanhã se você não sabe de onde você veio hoje você está com ontem a gente sabe que a gente estava lá hoje nós estamos aqui e amanhã entendeu então rapaz pratique treine respeite saiba como passar para as pessoas aquilo que você aprendeu olhe sempre as pessoas que estão começando hoje porque as pessoas que estão começando hoje é as pessoas que podem te ajudar a levantar amanhã porque você hoje está aqui hoje você está com 15, 20, 30, 40 amanhã você está com 50, 60, 70, 80 anos se você planta bem você vai ser sempre recebido para tudo em qualquer lugar todo mundo vai te respeitar vai ter sempre carinho com você e é isso que penso que vai fazer a capoeira chegar como eu nunca pensava estar aqui tendo que poder te dar essa pequena algumas informações eu acho que também que é muito importante pela capoeira me considero como pessoa dentro da capoeira mas eu acho também que eu tenho essa possibilidade eu acho que eu aprendi muita coisa também para o meu mestre de poder dar alguma informação de acordo com a capoeira eu acho que é muito importante que o aluno saiba como respeitar não só o mestre que está ensinando a capoeira mas também os outros partos que ele é frequente e as pessoas que lhe abram a porta abriu a porta você entrou tem que saber como entrar e tem que saber como sair acho que é mais importante mestre só a título de registro o mestre autoriza que eu possa divulgar isso aqui a nível popular para as pessoas terem acesso olha eu acho que eu não falei nada demais acho que eu vou ter um pouquinho da história que eu vivi as coisas que eu sei se tem alguma coisa que eu falei que não está 100% certa eu peço desculpa primeiro a meu mestre e a você mas eu acho que a informação é assim eu acho que a gente aprende e tenta passar fazer aquela limpeza passar na peneira tentar limpar o máximo possível e tentar também passar essa transformação da melhor maneira possível que o cara não fala que é isso que é aquilo e tentar inventar uma coisa que ele não viveu eu falei um pouco do que eu vi do que eu escutei de pessoas que tiveram condição física prática técnica teórica de me falar entendeu então por isso é que eu tentei falar para você um pouquinho e eu estou autorizado a divulgar essa filmagem olha rapaz sinta-se à vontade eu acho que isso aí é uma pequena contribuição pelo tempo de capoeira por tudo que você também está fazendo pessoal do alto astral tive a possibilidade de conhecer seu trabalho lá em Portugal espero que vou ter outra oportunidade de ir com a sua formatura de mestre como você já falou e eu acho que faça aquilo que você acha que é importante aqui na capoeira também obrigado valeu obrigado aí um axé para todo mundo continue assim galera axé valeu